Fala, torcida palmeirense, tudo bem com vocês? Eduardo, aqui do canal Meu Verdão, né? Você que não me conhece, tá chegando aí no canal agora, né? Se inscreva aí no canal aí. É muito importante que você seja inscrito, né? Pra que você seja notificado, né? De todos os vídeos que a gente faz. E deixa o like também, né? O joinha é muito importante pra gente aí, pra que esse vídeo aí apareça pra mais palmeirense aí, beleza? Vou fazer um vídeo aqui rapidinho hoje, né? Pra falar do sorteio de Libertadores, né? Acabei de chegar em casa agora. Eu não acompanhei o sorteio, mas eu tô vendo aqui nos grupos aqui. Deu uma pesquisada no YouTube, né? O Palmeiras deu sorte, né? Ao que tudo indica aí, o Palmeiras pegou o time mais fraco, né? O time que todo mundo queria pegar, né? Esse Delphine, né? De verdade, eu não sei como esse time joga aí, mas pelo que eles falaram aí, é um time bem fraco. Então, o Palmeiras deu sorte. Será que é sorte de campeão isso aí? Porque tava olhando, analisando aqui os dois lados da tabela, né? Dá pro Palmeiras, mesmo que esse futebol feio aí, esse futebol desarrumado aí, jogando feio, dá pra chegar até numa eventual semifinal, né? Porque se o Palmeiras passar pelo Delphine agora, ele vai pegar o campeão de Jorge Wilsterman e Libertar. Tá certo que é difícil jogar lá na Bolívia, né? Tem uma atitude, mas dá pra se jogar lá, né? O Palmeiras jogou lá esse tempo atrás aí, ganhou lá e ganhou bem. O Libertar é aqui no Paraguai, né? É um jogo, eu não sei como tá o Libertar também, mas dá pra jogar de igual pra igual. Então, assim, se o Palmeiras ter um pouquinho de força de vontade, dá pro Palmeiras chegar na semifinal. Aí, na semifinal, aí sim teremos um jogo grande, né? Porque se o River Plate não cair antes também, né? Provavelmente teremos aí um semifinal entre Palmeiras e River Plate. Ou até mesmo em Palmeiras e Delphine, né? O Delphine tá de lá também. Então, mas sim, se tudo for dentro da lógica, né? A gente tem que colocar o Si, né? Porque futebol é uma caixinha de surpresa, né? Palmeiras pode ser eliminado pro Delphine agora. Então, assim, o River também pode ser eliminado pelo Atlético Parnaense, né? Então, tudo tem que colocar o Si. Mas se tudo correr certinho dentro do cronograma, dentro do que a gente acha, né? Poderemos ter uma sinal aí de Palmeiras e River Plate. Ou Palmeiras e Delphine, né? Muita gente queria que o Palmeiras pegasse o Delphine. Inclusive eu, queria que o Palmeiras pegasse o Delphine. Mas não foi dessa vez, né? E esse aqui é o lado do Palmeiras. Então, como eu falei, é um lado bem... Eu acho teoricamente fácil. Se o Palmeiras jogar um pouquinho de futebol, dá pra chegar até a semifinal. Agora o outro lado tá complicado, né? O lado dos brasileiros lá, né? Ficou Grêmio, ficou Flamengo, ficou Inter, ficou Boca. O Inter já vai ter uma pedreira agora de cara, já, né? Já pega o Boca já. O Flamengo também, jogo difícil. Então, Libertadores promete, né? Jogos difíceis virão aí pros brasileiros. Mas vamos torcer pro Palmeiras aqui, pro Palmeiras conseguir chegar aí nessa semifinal aí. Quem sabe até lá, né? O time já tá com um treinador, com uma mentalidade diferente, com um jogo diferente. E a gente consiga aí trazer esse troféu aí pra gente aí, que a gente tanto almeja, né? Eu, particularmente, vi o Palmeiras ganhar uma Libertadores só, 99, né? Vi dois vice e Libertadores uma só. Então tá na hora de nós ganhar a outra já, né? Então, no vídeo de hoje é isso aí. Deixem aí nos comentários aí, né? O que vocês acharam do sorteio, né? Se é isso mesmo, se o Delphine é o time mais fraco. Ou se pode vir surpresa por aí. Quem que o Palmeiras pode pegar na frente? Quem queria pegar o Del Valle também? Deixe nos comentários aí, que a gente vai respondendo a todos vocês. Beleza? Uma ótima tarde aí pra todos vocês. Um. Um. Obrigado.